Sempre entre em contato antes, convidando a galera para vir aqui apresentar os seus trabalhos. Então, quem quiser participar, é só me procurar. A mim ou Juliana Varajão, no final do... Não, olha só, a gente contacta antes e faz uma programação. Como assim, gente? Como é seu nome? É Michelle. Oi, Michelle, tudo bem? Tudo bem, mãe. Olha só, é porque a gente, primeiro, a gente convida, a gente faz uma programação. É, mas eu queria participar. Agora. Tá, tudo bem. Você canta, você dança? Eu canto e eu danço. Interpreta também? Não, interpretar não. É que, assim, lá na comunidade que eu moro, tem um professor de teatro, aí ele ensina a cantar e a dançar, mas a interpretar não. Tá bom. Tá bom, vamos lá, então. Você vai fazer o quê? Eu vou cantar funk. Ah, tá. Você tem algum preconceito? Não, e um? Não, porque tem gente que tem preconceito. Não, imagina. De jeito nenhum. Fica tranquila. Não, tudo bem. A gente está cheia de percussionista na área. Você quer que alguém toque para você? De jeito nenhum, amor. Então, tá bom. O palco do Câncias é seu, quando quiser. Obrigada. Eu posso tirar aqui? Eu posso tirar aqui? Vamos lá, Michelle? Não era como eu fiz essa? Quando a gente chega, os homens ficam loucos E grita aí de mar, pedindo dançar de novo Na montagem do catuca O que sabe a gente? Na montagem do catu Os homens são chapaquetes, então catuca Catuca, catuca lá no fundo No fundo, no fundo No fundo do buraco Então catuca, catuca Catuca lá no fundo No fundo, no fundo No fundo do buraco Gente, Michelle Muito obrigada, Michelle Volte sempre Quando quiser O palco do Câncias é seu Tá, vou pensar Tchau, tchau 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 Obrigado.